É meus amigos, cá estamos, na minha conta, aquela mesmo, a que todos conhecem, e bom meus amigos, tá faltando um item aí pra mim faz muito tempo que, velho, eu não sei como é que eu não consegui pegar esse item ainda, mas tudo bem, é o seguinte, pra quem não sabe o que eu estou falando, estou falando da Yamaha, uma das espadas aí, talvez secretas ou não secretas, que você pode pegar no Blocks Fruits, e pra poder pegar ela você precisa derrotar 30 boss elite, na verdade existe uma porcentagem de que antes você já consiga, No caso aqui, eu, Biruleibis, bonitão né, já peguei 26, já derrotei 26 né, então tipo assim, existe a probabilidade de com mais de 20 você, tipo, há uma possibilidade de você pegar, com 30 já é certeza, ó, já espanou o próximo boss de elite, e se eu não me engano, cada boss de elite spawna a exatos, é, deixa eu confirmar aqui, porque né, é, porque a gente precisa né, ter certeza, mas se eu não me engano, ou é 15 ou é 10 minutos É algum tempo desse, mas eu sei que eles tem um cooldown, tipo, bem rápido, e eles spawnam relativamente, né, como eu disse, rápido, é, então assim, você sempre pra você vir ver eles, inclusive, eles tem uma pequena probabilidade De eles te droparem o cálice pra você derrotar, o cálice? É o cálice, pra você invocar o Hippie Indra, mas se eu não me engano, é a cada 15 ou 10 minutos, é por volta desse tempo pra você poder tá sempre reinvocando ele Cara, e pior que aqui, tipo, não tá falando? Enfim, tem os locais onde fala, onde ele spawna, né, mas o tempo aqui eu não consegui encontrar não, enfim, aqui você vê o progresso, e se você pegar a missão e falar com ele de novo, ele vai falar pra você em qual ilha ele tá Que no caso, tá na Hydra Island, então a gente precisa ir agora lá pra Hydra Island, inclusive é bom que a gente vai lá, porque a gente faz um mini teste, né, mano? Deixa, opa, vim pro lugar errado, a gente tem que ir pra, oxi, peguei um baú ali em cima, nem sei se ele tem baú, já vou ativar o Hippie já, já vou ativar o capacete bonito e vou sair voando aqui Porque a gente não sabe exatamente aonde que tá esse boss, no caso, a gente tem um Deandre, mas tem vários bosses aí que podem tá spawnando É, tem o Elite, não é Elite Boss, mas tem vários que você pode tá, pode tá aparecendo, eu acho que se eu não me engano, eles tem três nomes É, e você precisa fazer isso pra poder conseguir pegar e amar, mano, eu já mesmo tentei várias vezes e até hoje, né, é, enfim, aqui tá ele É, como eu falei, ele spawna mais ou menos, tem um cooldown, né, é, um cooldown, vamos se dizer assim, relativamente simples e rápido Vou deixar ele... tá, ele já me burduou, cadê ele? Ih, rapaz Vamos ver Eu prefiro combar no estilo de luta, já errou Toma Aí, beleza É, 100 de fragmento, não ganhamos nada demais, então tá tranquilo Em teoria, nós derrotamos 27 É, eu posso tentar, né, não quer dizer que eu vá conseguir, como eu disse pra vocês, é a mais de 100 Então, tipo assim, pelo menos agora a gente vai ter que esperar aí mais um tempo Eu vou olhar agora no relógio pra ver quanto tempo você vai precisar, se é 10 ou é 15 e eu posso confirmar pra vocês Mas, cara, nada melhor do que a gente ver se a gente tá com sorte hoje Eu vou tentar uma vez aqui, e pra você que quer tentar eu também vou mostrar o lugar Porque, né, pode ser que às vezes você já até fez a missão e não sabia pra que servia pra isso, né É, eu também, basicamente não sabia E comecei a saber faz um tempo, né, recentemente Mas, enfim, pra você conseguir tentar pegar e amar E pra você, às vezes nem sabe que essa é amar Mas é a espada que fica aqui, ó, escondida, tá Você vai vir aqui, ó, na ilha da Hydra, né É, vai pegar aqui pela cachoeira, circula ela, pega a cachoeira Você vai entrar dentro da cachoeira, que tem uma coisa falsa Aqui essa porta, você derruba Certo? Aqui dentro Tem esses carinhas aqui, ó Que você pode derrotá-los, né É, pode tá fazendo o que vocês bem entenderem Então, deixa eu já se transformar aqui, ó E já dar uma de pudones aqui Vamos lá Beleza Tá, deixa eu já derrotar isso aqui Sai fora todo mundo e pronto E aí, você pode... Essa aqui é a Yamaha, gente Essa aqui é a poderosa É ela que você vai tirar Inclusive, mano Vou... Olha aqui, mano Eu acho ela bem bonita Eu não lembro se ela é dos ouro, tá ligado? Mas, ela tá aqui Eu... 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 Pera, a Yamaha, ela é de quem, mano? Yamaha Deixa eu ver É... sword Deixa eu ver se aparece de quem que ela é Ela é dos ouro É porque, né, mano Assim, a gente... a gente ainda é meio ruim com esses... É... nomes Enfim Ela tá aqui, ó Na minha frente A poderosa E como eu disse pra vocês Ainda não é 100%, tá? Pode ser que não dê certo Pra você, ó A espada não parece mover Tentar novamente É... o máximo que vai acontecer Você consegue Fazer ela ceder Mesmo que somente um pouco Tentar novamente O que pode acontecer É que se caso a gente tente E não consiga A gente vai falecer Vamos ver Será que a gente vai conseguir? É... a espada rejeitou você A espada não parece se mover Tentar novamente Gente, então é isso, mano A gente pode até tentar mais vezes, né É... mas é algo que pode ser que não aconteça É... talvez se você quiser tentar salvar Spallpoint ali Você pode até tentar Pra poder ficar fazendo isso várias vezes Mas eu não garanto, né Porque pelo próprio wiki do Blocks Flutes É isso Tipo, ó Tanto que se você for pesquisar aqui, ó Isso é falando pela própria wiki do Blocks Flutes Tipo assim, pelo próprio jogo, né Que tá lá pra você poder entender Enfim, ó É... Ó É... ela é uma espada Que tem ataques muito rápidos Com danos decentes Tornando-se ótima espada pra PVP Ok Ela é semelhante a Tuxita Tudo bem O jogador tem que matar 30 Elite Pirates É... Matar ambos tá ok É... 20 mortes é tecnicamente o requisito mínimo Para retirar ela Mas é uma chance mínima A chance aumenta cada morte Com 30 mortes é 100% garantido Que o jogador retire a Yamaha Então, tipo assim Com 29 A Yamaha é maior do que 27 Por exemplo Que é o que a gente tem É... Com 28 também Então, tipo assim A gente pode ir lá tentando todas as vezes E ver se a gente vai conseguir É... eu... Dessa vez eu vou salvar esse PowerPoint lá Que eu acho bem mais fácil também Pra gente poder tá tentando isso E vamos ver se a gente consegue Com menos chances Ou se a gente vai precisar dos 30 Ah, e uma coisa que você provavelmente deve estar em dúvida E... enfim Mano... É... Pra pegar a missão Você precisa vir aqui, né? Com Elite Hunter Só vai contar se você pegar a missão Com Elite Hunter Você precisa de 30 missões E... Elite Boss aparecer Esse já tá na árvore Então a gente tem que ir pra um lugar diferente, né? Não tá pros lugares que a gente tá acostumado E vale ressaltar, mano Aqui no Terceiro Mundo Eu particularmente prefiro muito mais andar de barco Do que andar de... né? Voando Talvez seja porque eu tenho um barco de Robux Que ele seja, tipo assim O mais veloz de todos E por isso que vale a pena fazer isso com ele É... agora... Eu não sei se com os outros barcos vale tanto a pena Mas enfim, mano Deixa eu ir lá derrotar ele E tá aqui o Meliante Eu vou mostrar pra vocês as localizações Porque às vezes o pessoal, tipo Tem dúvida pra saber exatamente onde é Então, assim, às vezes Eu posso até ajudar de algum jeito, né, mano? Vamos lá Vem cá, ô Diablo Tome Já bicuda longe Já chega Nossa, eu joguei ele pra água Pra água ele volta, né? Beleza Então vamos bater nele aqui Nossa senhora Ele já fez eu perder o haki da observação Então tá Já vou usar aqui o meu Sharkman Mano, eu prefiro ficar com o Banda assim Batendo nele bem rapidão Porque ficar na fruta A gente consegue derrotar ele muito bem assim Então, ó Reiniciar Agora a gente tá com 29 É isso, né? 27 Eu acho que a gente tá com 28 Vamos tentar mais uma vez Eu tentei duas vezes Depois que eu consegui Pegar o 27 E agora eu vou tentar uma com 28 Com certeza o mais chato É toda vez que você vem aqui Você tem que derrotar esses zumbis Mas vamos ver se dessa vez Pelo menos acontece alguma coisa diferente A espada aparece no surmover Você consegue se derrotar novamente Aparentemente, acho que isso fala todas as vezes, né? Parece haver uma maldição na espada Dois pontinhos É F Acabei de derrotar mais um Confesso pra vocês Que eu não tava achando muito ele Mas ele tava bem nessa parte aqui Caso você queira, né? Tá enfrentando Enfim, mano Vamos lá pra mais uma tentativa Acho que essa agora é a 29 Né? Eu vou fazer igual Foram as outras Eu vou tentar três vezes E vamos ver se vai dar certo, né, mano? Tô bem ansioso Confesso E cada vez que eu tento Tipo assim Parece que Sei lá, mano Não sei Parece que o meu coração tá falando Que a gente tá conseguindo chegar perto Bom O jeito que eu sou sortudo Vai ser na trisésima Mas a gente vai fazer O jeito que a gente sempre fez, né? A gente vai A gente vai tentar as três vezes Se não vir nas três vezes Aí, meu parceiro O azar é tá comigo Bom Comentem aí Em quantas vezes Vocês conseguiram pegar e amar Eu não sei se foi a história Mas eu vi gente que conseguiu bem cedo Então Não sei se é verdade Bom Vamos tentar Vou tirar tudo aqui Vou tirar até o haki Se consegue conseguir mesmo Tá Pode tentar matar você Um Dois É É, meus amigos Esse aqui é o último Acabou aparecendo aqui na Na Nossa Eu já esqueci Na árvore Mano Aconteceu até umas coisas aí Que, velho Fiquei um pouco chateado Mas não vou ficar chateado Por causa dessas coisas não Enfim, gente Vou sair rebentante Na porrada aqui Porque nós Nós é o bichão mesmo Aí agora a gente ativa O haki da observação Ai, bicho safado Vai me usar a dark mesmo? Já toma aqui o A broca carmesinha Já era Pronto Derrotamos aí Eita Agora sim Derrotamos aí O último, né? É O que Faltava Agora eu posso dar um reiniciar Aqui, mano Posso dar um reiniciar? Aí Achei que não ia dar, mano Porque Olha Não vou falar nada não, viu? Bom Agora Que vem O finalmente, né, mano? Onde a gente Finalmente pode Falar que Finalmente Ai, meu Deus do céu Nem acredito nisso Meu amigo Que complicação, viu? Bom Já vamos derrotar os zumbis ali E eu quero ver agora se isso aí é verdade, mano Vamos lá Deixa eu já chamar aqui, ó Todos pro duelo Já toma Não vou ficar muito Me estendendo, não Já toma Agora o próximo E Beleza, family Agora chegou o momento, hein? Vamos lá Seu espada não parece tentar novamente Ok Você consegue fazer o mesmo Ok Tentar novamente Ok Cliquei, hein? Cliquei Não é pra mim falecer, né? Vamos lá Aí, moleque Ih Rapaz E amar Ó Nossa Tome 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 Teire Ih, moleque Ai, ai Conseguimos Como deveria ter sido Desde o princípio A gente Finalmente Com a nossa espada, moleque Olha isso aqui Que coisa maravilhosa Meu Deus do céu, mano Ela é bonitona mesmo Sem honrar aqui Ela fica, né? Do jeitão que ela tem que ser Gostei, 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 mano Não tem nem o que reclamar, né, família? Nossa, família Essa coisa aqui maravilhosa Coisa mais linda de todas Ó Ó Ó Mano Vamos ver aqui, ó Ativo o hack Ó O hack vai subindo E ela sobe também O efeito dela, ó É, molecão Pegamos, velho Pegamos Quem disse que a gente não ia pegar Velho É isso, mano É Eu tô com meus pontos em fruta Então vai ter muito milagre Pra gente tá fazendo Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Despertando os poderes dela, mano Comenta aí embaixo Que a gente pode estar trazendo Esse vídeo aqui no canal Mas é isso Obrigado a todo mundo Que acompanhou essa jornada Tamo junto Até a próxima E tchau Tchau Tchau